E aí galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre Jaramataia. Aqui você já sabe. Aquilo que você não vê em nenhum lugar do YouTube, você vê aqui no canal do Joel Sussard. Então fica comigo que o vídeo hoje é simplesmente sensacional. Jaramataia, você já ouviu falar? Você já tomou o chá de Jaramataia? Você sabe para que serve? Então hoje nós vamos mostrar para você como que a gente pega a folha da Jaramataia direto do pé de árvore, como que a gente faz o chá para tomar para diversas doenças, segundo a cultura popular aqui do Ceará. E vamos mostrar para você como que você pode adquirir a fruta e a folha da Jaramataia para usar e aonde você estiver em qualquer lugar do Brasil. Então fica no vídeo e vamos nós! Jaramataia. A planta Jaramataia aqui no Ceará é considerada uma planta medicinal e milagrosa. Segundo a cultura popular, ela cura diversas doenças, entre elas o câncer. Eu não posso afirmar isso com certeza absoluta, porque isso depende de estudo científico e da medicina. Mas, segundo a cultura popular do Ceará, sim, a Jaramataia cura o câncer. Sendo assim, sempre que eu vou no sítio, eu pego um pouco das folhas da Jaramataia para trazer para uso próprio, porque eu já tomei Jaramataia em diversas situações e também para doar. De vez em quando uma pessoa pede, a gente vai e dá uma sacolinha de folhas de Jaramataia para a pessoa usar lá, para o que ela quiser. Agora, deixando bem claro, por livre e espontânea vontade, a pessoa toma por conta própria e eu tenho simplesmente a boa vontade de ir lá no interior, porque sempre eu vou, tirar para usar, eu mesmo uso por minha conta. E quem achar por bem e quiser, eu faço a doação de folhas da Jaramataia. E agora, também, neste vídeo, eu vou mostrar para você que se você acreditar e quiser adquirir a Jaramataia, eu vou mandar os frutos para você plantar aí, as cimentes. Dessa vez, a gente foi além e a gente pegou além das folhas, pegamos também o fruto. E nós vamos providenciar e enviar para quem quiser, porque se você acredita, assim como nós, que a Jaramataia cura diversas doenças, você pode plantar esse pé de Jaramataia em qualquer lugar do Brasil. Agora, tem uma curiosidade. A Jaramataia, ela só fronda bem, nasce bem e cresce se for num local de terra argilosa, aquela terra preta, tipo beira de grota, beira de rio, nesse baixio, a gente chama aqui no Ceará de Paxi. Então, mostra aqui, André, o tanto de folha de Jaramataia que a gente tirou. Eu tirei um saco cheio, esse saco aqui estava cheio de folha, mas a gente já doou uma parte para um pessoal, inclusive um senhor aqui da cidade vizinha, Crateus, pediu e a gente foi doando e tem só esse pouquinho. Eu vou pegar aqui uma mão cheia e trazer para fora do saco para que vocês possam ver como é que é a folha da Jaramataia. Então, aqui o que a gente faz? Deixa ela secar um pouco e aí a gente vai tirando ela aqui do galho e vai armazenando de uma forma que a gente pode usar ela por tempo indeterminado. Isso aqui, se for bem armazenado, pode durar muito tempo guardado aí para se porventura um dia você vir adoecer, querer fazer o chá. E como é que você vai fazer o chá da Jaramataia? Você vai pegar 10 folhas, certo? 10 folhas igual a essa, vai fazer o chá em 1 litro de água. Quando a coloração dele já estiver bem forte, você vai pegar esse litro de água e vai colocar dentro de 2 litros d'água, dissolver dentro de 2 litros d'água. Normalmente aqui a gente usa a garrafa Pet, a garrafa de Coca-Cola, enfim, de refrigerante. A gente pega esse litro de água do chá, coloca dentro da garrafa Pet de 2 litros, se torna 2 litros de chá. E aí você bota na geladeira e fica tomando durante o dia. Pode tomar uma vez por dia, três vezes por dia, aí conforme você queira. De regra a gente toma três dedinhos pela manhã, três dedinhos pela noite, ou seja, uma xicrazinha pequena pela manhã, uma xicrazinha pequena pela noite e já basta. Lembrando para todo mundo que está assistindo o vídeo, isso aqui é cultura popular cearense, isso aqui é uma planta medicinal e cada pessoa que vai tomar um chá de uma planta medicinal, ele toma por livre e espontânea vontade, tá certo? Então se você aí está assistindo o vídeo, quer, deseja, conhecer e tomar um chá da jaramataia, pode deixar o seu comentário aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu vou providenciar o envio aqui dessas folhas para você. Em média eu vou mandar 50 folhinhas dessas daqui, porque dá trabalho tirar, viu? Isso aqui não é molezinho não. A gente vai lá no interior, vou mostrar aqui para você o vídeo. Veja aí o vídeo como é que a gente faz para tirar lá as folhas verdes, lá direto na planta da jaramataia, traz para a capacidade, seca direitinho, armazena direitinho e fica usando e também a gente doa para quem precisar aqui no município de Independência. Como muita gente aqui na Independência me pede e eu faço a doação, se você também quiser, pode deixar o comentário aqui no vídeo que eu vou mandar para você em qualquer lugar do Brasil. hoje tudo é possível, chega em qualquer lugar, pode pedir que a gente mande. Ó gente, aqui é a fruta, aqui é a semente da jaramataia, certo? Então se por acaso alguém interessar em plantar aí onde você mora, eu poderei mandar para você 5 ou 10 frutas dessa daqui, que eu recolhi dessa vez. Quem quiser, tiver interesse, a gente pode mandar aí pelo correio, chegar na sua casa para você plantar. e a partir de uma plantinha dessa daqui, você pode estar colocando aí 10, 20, 30 plantas de jaramataia aí na terra onde você vive, beleza? Lembrando e relembrando para todo mundo que vai assistir esse vídeo, a planta medicinal, ela é usada a seu critério e por livre e espontânea vontade. Nós aqui do canal não temos nenhuma responsabilidade sobre efeitos colaterais ou qualquer coisa que aconteça mediante a ingestão do chá da jaramataia. Estamos aqui apenas relatando a cultura popular do Ceará, a planta medicinal jaramataia, a afirmação de que ela serve ou não serve para alguma coisa vai depender de cada um, da crença e se você utilizar aí por sua livre e espontânea vontade. Mas se é o seu desejo, nós aqui do canal criamos a possibilidade de você adquirir através do comentário que você deixar aqui no vídeo. A gente vai fazer o contato e vai enviar para você direto aonde você estiver em qualquer lugar do Brasil para você tanto já tomar o chá com a folha, também como plantar a jaramataia e fazer ela crescer aí no lugar onde você mora. Beleza, gente? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta muito, compartilha para alguém que acredita que a jaramataia é medicinal realmente. Tamo junto, sempre com um vídeo novo para você aqui no canal.